Meio dia e quatro, no ar com esportes ao meio dia desta sexta-feira, dezessete de junho. Olha o final de semana que vem pela frente. Sábado, Grêmio Sampaio Correia na arena. Domingo, entre Botafogo no Beira Rio. Primeiro destaque do Grêmio, Felipe Duarte. Com portões fechados, Roger comandou o último treino e definiu o time que vai enfrentar o Sampaio Correia amanhã. Tricolor pode ter cinco mudanças e o oitavo jogador diferente escalado como titular da lateral direita. Com reabertura da arquibancada norte, arena projeta o seu maior público pela Série B. Essa questão da lateral direita do Grêmio. Olha até julho, enquanto não abre a janela, vai ser desse jeito, hein? E vai ser importante, né? Essa conexão time e torcida, algo que o Cruzeiro deixou muito claro ontem na vitória, né? E aí contra a Ponte Preta no Mineirão, Cruzeiro disparando na liderança da Série B. O destaque do Inter que joga domingo, André Silva. Dentro de casa, Botafogo e Curitiba para fazer seis pontos e entrar definitivamente na briga pelo título brasileiro, porque não? Inter conta no final de semana com voltas de Depena e Tyson. Mano Menezes, à tarde, define o time. Inter e Botafogo, jogo de domingo do estádio Beira Rio. Grêmio, São Paulo e Correia, sábado, onze da manhã. Inter e Botafogo, domingo, seis da tarde. O convidado do esporte ao meio-dia de hoje é Maurício Saraiva. Maurício, eu acho que a previsão é essa, né? Para a chuva hoje à noite, né? E vem frio no final de semana, mas pelo menos não tem chuva. É o final de semana pra torcida apoiar a dupla Grenal, hein, Maurício? Pô, não tinha ninguém melhorzinho pra botar no esporte ao meio-dia de uma véspera de fim de semana tão importante, não, Eduardo? Ah, não, Maurício. Sabe que que na interatividade que chega aqui os os ouvintes com ansiosos pela tua chegada aqui, Maurício. Ah, eu acredito logo, não vem cancelar depois essa conversa, não. Eles querem. O Eduardo, o fim de semana, o fim de semana é muito promissor pra Grêmio e pra Internacional, pro Juventude de certa forma também, né? Porque o Juventude enfrenta um time da zona baixa da tabela, que tá vivendo uma crise profunda de resultado, mais do que de desempenho, e e o Juventude pode dar um salto que tá demorando a dar e que eu desconfio que não possa dar e quero tanto tá errado, quero tanto virar meme lá do pessoal da torcida do Juventude, olha Maurício aí ia dizer que caía, quero muito, mas é o que o Juventude tá me mostrando. Mas em relação a Grêmio Internacional, em especial o Grêmio contra o Sampaio Correia, não há margem de negociação, né Eduardo? Porque pra você considerar dentro de um contexto bom o resultado no Recife, ele foi relativamente bom porque o desempenho foi pior que o resultado, e relativamente bom porque o Grêmio continua muito perto do G4, sujeito a uma vitória sua, um tropeço do esporte num clássico local contra o Náubico, que também é amanhã, e o Grêmio entra no G4, tomará pra não sair mais. Só que sempre com esse detalhe, quando você empata fora de casa e persegue obstinadamente o empate, como o Grêmio fez contra o Sport, se negando a jogar futebol, com Vigia Sante e Thiago Santos no meio campo, você se nega a jogar futebol. Amanhã não dá pra ser assim. Você já conseguiu o tal do ponto estratégico, amanhã não tem negociação, amanhã é ganhado o Sampaio Corrêa. E no caso do Internacional, claro que com 40 mil pessoas, com a volta do Tyson de opção, muito provavelmente com a volta do DP na última titular, junto com o Edenilson, com o Gabriel e o Alan Patrick, formando um meio sólido, um meio de qualidade, com o Wanderson e com o ponto de interrogação, afinal de contas, quem será o atacante mais avançado do Inter, o David de novo? Mas o Inter tá com a confiança em dia, com o desempenho em dia, pra ganhar do Botafogo. Maurício Saraiva segue com a gente aqui em Esportes ao meio-dia, daqui a pouco a gente vai falar, né, sobre toda esta rodada da Série A, da Série B, fazer a projeção pra dupla Grenal, pro Juventude, eh, vamos também dar uma olhada aí na, no mercado de contratações, Everton Cebolinha tá praticamente acertado com o Flamengo, Carlitos Teves, pode ser técnico na Argentina, enfim, tudo isso daqui a pouco aqui em Esportes ao meio-dia, que tem a direção da Valéria Possamay, na equipe técnica Daniel Rodrigues, Sérgio Altenhofen, Augusto Silveira, André Borges, Domingo Sávio, Rudinei August e Douglas Weber. Já voltamos com tudo sobre a dupla Grenal. Meio-dia e doze, de volta com Esportes ao meio-dia, vai construir ou reformar? As melhores ferramentas e equipamentos estão na Ferramentas Gerais. Brosalto, sempre o melhor negócio. Promoção todos na torcida, compre com o cartão Unicred Visa e concorra a prêmios. Superar sua mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em Betson.com. Valéria Possamay, agora é hora de dupla Grenal, aqui em Esportes ao meio-dia. Para ferramentas de tools, na mão de quem faz e cooperativa Santa Clara. Há cento e dez anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Muito bem, Felipe Duarte, amanhã onze da manhã, Grêmio Sampaio Corrêa na Arena. Até importante, né? Ressaltar para o torcedor, eu estava ouvindo hoje o Cleo Cunco, a previsão do tempo, né? Isso. E agora, estou atualizando a temperatura agora, dezoito graus. Aqui na Ipiranga, com Érico Veríssimo, está até parou, está uma chuva fininha agora, né? Porque de manhã estava chovendo um pouco mais forte. A previsão é que hoje, até o final da tarde, começo da noite, pare a chuva. Amanhã vai ter sol, mas vai estar frio, ainda mais de manhã. Então, pelo menos não vai estar chovendo, que é uma boa notícia para o torcedor. Tem que colocar um agasalho, né? Vai bem agasalhado, e aí apoia o Grêmio amanhã pela manhã na Arena. É isso aí, deixa eu começar por aí então, Gabardo, porque essa é uma informação até valiosa, né? O Grêmio está comemorando, o Grêmio e a Arena estão comemorando essa situação da chuva parar, vai estar frio, é verdade, mas a chuva vai parar. O que contribui para que o torcedor se faça presente na Arena amanhã? É um jogo muito importante para o Grêmio. A chance muito forte que o Grêmio possa, de fato, enfim, ingressar no G4 da Série B, claro que ainda depende de um tropeço no esporte, que tem o clássico contra o Náutico, mas o Grêmio vencendo o Sampaio Correia, já adentra o G4. E aí fica chuleando, fica esperando que vai acontecer lá com o esporte em Recife. E até por conta dessa importância do jogo, arquibancada da Norte liberada, vai voltar a receber público, né? Lembrando que ela estava fechada por conta daquela invasão ainda de torcedores contra o Palmeiras no Brasileirão do ano passado, o Grêmio estava, tinha sido punido, agora que o Banca da Norte foi liberada, tem uma promoção para esse setor do estádio, 40 reais vale o ingresso, 20 reais a meia entrada. O Grêmio e a Arena esperam bater o recorde de público do Grêmio na Série B até agora, que foi contra a Chapecoense. A primeira exibição do Grêmio na Série B, segunda rodada, quando o Grêmio foi derrotado pela Chapecoense, registrou o maior público até então, 24 mil e 500 torcedores. A expectativa de público para amanhã é 27 mil torcedores e até agora 14 mil ingressos já foram vendidos. Então, claro que a movimentação vai aumentar ao longo do dia de hoje, o pessoal deve estar aguardando a previsão do tempo, se tem dinheiro na conta, aquela coisa e tal, mas a previsão de público é de 27 mil torcedores para amanhã. E Maurício, essa conexão time e torcida, ela é importante, né? Olha o exemplo do Cruzeiro ontem com 58 mil torcedores, né? Cruzeiro disparando na liderança da Série B, o Vasco no Maracanã, naquela partida com o Cruzeiro, com o sinal marcando meio dia e quinze, com o Maracanã cheio, no Grêmio está faltando isso, né, Maurício? O Vasco já está gestionando ao Maracanã, que o seu jogo em julho contra o Sport Recife sai de São Januário, vai para o Maracanã, é aluguel, é custo, o Vasco aposta que tem muito maior do que o custo de alugar um estádio num valor caro, é o benefício de a torcida estar presente, maior número, ajudar o Vasco a voltar para um lugar que é o seu, a Série A, onde as cotas voltam a valores estratosféricos, e não as cotas de Série B que o Vasco recebe já há dois anos. No caso do Cruzeiro, essa liga que se dá no terceiro ano do Cruzeiro, quando é que eu imaginei que eu ia dizer isso, Eduardo Gabardo? Cruzeiro de Belo Horizonte está no terceiro ano de Série B, e nesse terceiro ano é que está dando a liga fora do campo, com a situação da Sassi, né, entrando em vigor e caminhando para uma saúde financeira, e dentro do campo os resultados trazendo torcida para dentro do estádio. É o que o Grêmio está devendo a sua torcida. O estádio enche em duas situações extremas. Quando o time está desempenhando, encantando, conseguindo resultados, a torcida vai ver porque ela quer ser feliz, ela quer sentir alegria dentro do estádio e vai ver de perto o time dela ganhar. E a outra cena que lota estádio é a iminência da desgraça, a iminência de uma queda, a iminência de você ser eliminado de uma competição e precisar reverter um resultado, aí a torcida vai e se mobiliza nesse ponto. O Grêmio está no meio a bomba, o Grêmio está no meio barro, meio tijolo, o Grêmio tem o resultado que ele comemora de empatar com Esporte Recife, o seu desempenho é pífio. E aí a única coisa que pode estar levando torcida para o estádio e tomar a que leve, Eduardo, é o preço, que é um preço competitivo, é um preço que o pessoal pode pagar. Porque quando o Grêmio começar a desempenhar no campo, aí vai chamar o dobro de gente para o estádio. Sem desempenho, sem a extrema alegria ou a extrema preocupação, aí não vai. Inclusive o GE publicou uma matéria hoje, Gabardo, o Globo Esporte, né? .com, de que o Grêmio tem o ingresso mais caro da Série B, comparado a todos os outros 19 clubes que disputam a segunda divisão, o ingresso mais caro é do Grêmio. A diretoria do Grêmio já explicou inúmeras vezes, né? Que esse ingresso, ele é tabelado pela administradora da Arena, a empresa que administra a Arena. Agora o Grêmio pelo menos já fez uma promoção para a arquibancada Norte, né? Como eu disse, 20% de desconto, 40 reais o ingresso para a arquibancada Norte, 20 reais a meia entrada. Mas enfim, ainda é o ingresso mais caro da Série B. Que semana de recordes ruins, né? Eduardo e Felipe, quem nos ouve, o Grêmio segunda-feira bateu o seu recorde de passes errados no jogo da Série B. O que era óbvio, era só ver a escalação. E agora o Felipe traz a informação de que é o ingresso mais caro da Série B. Isso tem que mudar, né? As duas coisas têm que mudar. É, é verdade. O Felipe, para mudar, é dentro de campo, o que o Roger está preparando em mudança, né? É, vai ter, né? É, possivelmente cinco mudanças no time se a gente comparar a última apresentação, a última exibição contra o Sport, quando o Grêmio empatou lá com o Sport fora de casa. O Kahneman tá fora, foi expulso, Bruno Alves retorna. Tá. É, ele que ficou afastado por contra a Covid, testou negativo, foi reincorporado e amanhã deve reaparecer no time. As outras situações, né? O Edilson tá fora também por lesão, o Jonathan Varela deve aparecer no lateral direto e esse é um asterisco que eu quero deixar pra explicar mais adiante. O Edilson tá fora também lesionado, Diego Souza tá de volta depois de recuperado do quadro de Amidalite, retoma a titularidade. Outras duas possibilidades, Bitello e Elias conversarem separado com o Roger na atividade de ontem, podem ganhar as posições de Thiago Santos e Janderson respectivamente. E o Campas corre por fora também, quem sabe, pra entrar nesse time. Mas enfim, uma provável formação de Grêmio pra amanhã tem Gabriel Grando, Rodrigues, Jeromel e Bruno Alves, Varela, Vilhaçante, Thiago Santos, Obitello e Nicolas, Janderson, Elias, Diego Souza e Biel. Sobre a lateral direita ou ala direita, fiz um levantamento e a gente até debatia ontem, né Gabardo? Sobre quantos jogadores passaram pela lateral direita do Grêmio ao longo da temporada. Se o Jonathan Varela for o escolhido, será o oitavo jogador escalado pra iniciar uma partida como titular nessa função. O levantamento, Felipe Albuquerque, foi o primeiro, era o time de transição, mas era o Campeonato Gaúcho, uma competição oficial, dois jogos pra ele. Orehuela, que foi contratado junto ao São Paulo por empréstimo, oito jogos. Lucas Cauã, que havia se destacado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez meio tempo contra o Aimoré no Campeonato Gaúcho. Rodrigues, zagueiro improvisado na lateral direita, oito jogos. Edilson, repatriado, tava no Havaí no ano passado, quatro jogos e duas lesões musculares. Rodrigo Ferreira, trazido do Mirassol, quatro jogos, tá afastado também, isso recuperando de uma lesão muscular. Matheus Sarará, que é volante de origem, dois jogos. E agora, Jonathan Varela, que já desempenhou essa função em três jogos da série B, também no contra o Glória, na Recopa Gaúcha, mas entrando no decorrer das partidas. Se ele for escolhido pelo Roger Machado, e a tendência é essa, será o oitavo jogador utilizado nessa função, a lateral ou ala direita. O que me parece nesse caso aí, Maurício, se a gente projetar daqui pra frente, o que vem pela frente, né, dessa posição pro Grêmio, o o Rodrigo Ferreira, quando voltar, quando ele tiver condições, acho que ele vai ser o titular até a janela de julho, né, porque o Edilson tá no departamento médico. Bom, na janela de julho, o Grêmio vai ter que contratar um outro jogador pra essa posição. E aí, ao que tudo indica, o Grêmio vai ter um outro titular pro segundo semestre, a não ser que o Edilson consiga a regularidade, o que é muito difícil, né? É uma é uma questão que chama atenção, a quantidade de laterais pelo lado direito que o Grêmio tem nessa temporada, né, Maurício? É, e as escolhas não foram bem feitas, né? As escolhas eram de muito risco. O Edilson, por exemplo, entregou tudo que tinha. Dá pra dizer alguma coisa do Edilson? É que ele tá entregando tudo que ele tem pra dar. Mas o Edilson não jogava bola desde novembro. O Edilson tem trinta e muitos anos de idade, teve problemas físicos mesmo no auge, e o auge dele, ele poderia ter disputado vaga de seleção brasileira naquele dois mil e dezessete de um Grêmio competitivo. Pois, pois é, como é que faz? Como é que faz? O Edilson dá o pódio, mas a lesão muscular recorrente dele era previsível. A escolha por Orecoela, eu nunca consegui compreender, mas sempre tive como uma limitação intelectual minha, né? Eu aqui não era incapaz, mas não tem como explicar como contratar Orecoela vindo do Banco do São Paulo. O jogador do Mirassol, o Rodrigo, bom, fez um bom paulista, o Grêmio tinha visto jogar contra o próprio Grêmio, ali é uma aposta. O certo é que dentro da sua base há um jogador de seleção, que o Grêmio poderia, não agora num caso extremo, né? Num caso de muito risco, mas o Grêmio poderia estar olhando pra esta oportunidade de colocar o café como alternativa na lateral direita. O Grêmio que nos últimos anos tem feito isso tão bem, pois é, se atrasou. O Grêmio está muito atrasado na sua campanha. Eu insisto, e quanto mais vejo jogos da Série B, mais insisto, de que o Grêmio não precisa de reforço nenhum pra subir, mas vai ter que melhorar comparado a si mesmo. O Roger vai ter que melhorar o seu trabalho, os jogadores vão ter que melhorar o seu desempenho e a direção vai ter que parar de se atrapalhar. E embora eu reconheça na figura, e tenho certeza que você também, Eduardo, na figura do Felipe Eduardo, um reportaço, um reportaço nosso. O homem é bom de informação, mas eu me recuso terminantemente a aceitar que haja uma dúvida no jogo de amanhã contra o Sampaio Corrêa, onde a torcida está sendo chamada pra o jogo com preços especiais, uma dúvida entre Tiago Santos e Bitelo. Eu me recuso terminantemente. É, eu não escalaria, né Maurício, mas agora eu vou fazer com o Maurício Araiva, não dá pra retirar o elogio, tá? Vou guardar e botar no meu currículo essa gravação aqui. Boa, merece. Mas é de fato, né? Se chegar no alto-falante, na escalação, ainda mais nesse momento do Grêmio, vier o nome do Tiago Santos com o Bitelo no banco, é o problema. E é um jogo que o Grêmio tem que propor, né? O Grêmio vai ser o protagonista. O Tiago Santos, pela explicação do Roger, foi colocado contra o esporte, onde ele esperava um jogo mais físico, de embate, e ser atacado pelo esporte. Ele justificou isso na entrevista coletiva. A estratégia era começar com o Tiago Santos e o Bitelo entrar depois, pra ter um maior controle. Agora, contra o Sampaio, né? Gabardo, Maurício, o Grêmio vai ser o protagonista. Ele vai ter a bola. E aí o Bitelo se sai melhor que o Tiago Santos. É que você tem que ter alguns cuidados, Eduardo, o Felipe, quem nos ouve. Se você tá chamando com promoção de preço a sua torcida, que tá desconfiada porque os seus desempenhos são ruins, você não pode irritar essa torcida de saída, né, Eduardo? É, não pode. Você não pode irritar essa torcida no alto-falante, senão não adiantou chamá-la pro estádio. Claro. Tem que ajudar a torcida a ajudar. A lei de tropa de elite, me ajuda a te ajudar. Exatamente. Meio-dia e vinte e quatro do Grêmio, vamos para o Inter. André Silva, ontem o São Paulo perdeu, o que foi bom pro Inter, né? O Inter tá em terceiro lugar com vinte e um pontos do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganhou, já tá se distanciando na liderança. E domingo tem Inter e Botafogo. Se o Inter ganhar, André Silva consolida a sua posição dentro do G4. Consolida, né, Gabardo? E mais um outro detalhe que eu acho fundamental. O Inter tá quatro pontos do Palmeiras. Claro que a gente sabe que o Palmeiras é muito favorito, né? Mas são quatro pontos e o Inter agora tem duas rodadas dentro do Beira Rio. No domingo o Botafogo e na próxima sexta-feira o Coritiba. O Inter vem embalado, tem dezesseis jogos de invencibilidade. Obviamente que tem que sonhar com o cem por cento em casa, os seis pontos. Bom, fazendo seis pontos tem que ver o que que os outros vão fazer, os que estão à frente, né? Tanto o Corinthians, que tem um ponto a mais quanto o Palmeiras, que tem quatro pontos a mais. Quem sabe o Inter, no mínimo, não roube esse segundo lugar do Corinthians aí, nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é uma possibilidade forte. O Corinthians tem suas dificuldades aí nos últimos jogos, né? Mesmo estando em segundo lugar, ele não tá tão bem. Então, quem sabe, né, nessas próximas duas rodadas, ao menos, né, a vice-liderança do Inter possa vir assumir dentro do Campeonato Brasileiro. Não é algo tão absurdo assim, não. Não, não, não. O nessa rodada, nessa próxima rodada, né, tem alguns jogos interessantes aí. O Atlético Mineiro, que tá com dezoito pontos, três pontos atrás do Inter, joga contra o Flamengo. Um jogo decisivo aí pro futuro do Mohamed, técnico do Atlético Mineiro. O Corinthians vai jogar contra o Goiás. Tem um jogo aí que chama atenção, que é segunda-feira, São Paulo e Palmeiras. Então, o Inter fica de olho também. Tá aí um tropecinho, um empatezinho do Palmeiras já serve. É, porque o São Paulo não sobe tanto também, né? Exato. Acho que o empate fica bom. Agora, André, dentro dessa ideia de projeção de público, há pouco o Felipe tava falando da Arena, a projeção que o Inter tá fazendo é de vinte mil, né? É de vinte mil. Fez ontem, fez ontem essa projeção e até há pouco eu busquei atualizar com o próprio Inter, fiz a consulta, né, e a resposta que veio do Inter é exatamente a mesma. Previsão de vinte mil. Acho que entrou alguns fatores, Gabardo. Primeiro deles, é feriadão, né? A gente não pode esquecer, né? Um jogo é domingo, seis horas da tarde, né? Tem a questão da temperatura, enfim, tem alguns aspectos que que eu acho que pesam, mas eu concordo com o que tu vai dizer agora, que eu acho que é isso, é jogo pra bem mais que vinte mil. Deixa eu fazer um alerta aqui, Andrezinho, eu não vou ensinar administrador de estádio a gerir estádio, mas se tem uma coisa que o Internacional hoje não pode fazer, é submeter o seu torcedor à dificuldade pra entrar no estádio. Me parece essa expectativa depreciada. O Inter tá com promoção de preço, o Inter tá em alta, o Inter pode chegar ainda mais perto de uma liderança, e um jogo de tempo seco, frio, é verdade, mas tempo seco, seis da tarde, vai ter mais de vinte mil pessoas. E se o Internacional montar uma estrutura pra receber vinte mil e forem trinta mil, dez mil vão sofrer pro estádio, pra entrar no estádio. E não é hora de tratar mal o seu torcedor, hein? É melhor dar uma revisada nesse, nessa expectativa aí. É que a conta, ela é feita em função do, 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 do que é, do, do que tem de, 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 de busca dos torcedores, e o Inter tá fazendo desde o dia treze já, desde segunda-feira, a venda dos ingressos, né? Pelas modalidades, né? E ela só é aumentada em função da procura ser maior ou não, né? De repente ela pode até crescer no domingo, se as pessoas resolveram voltar um pouco mais cedo, aquelas que fizeram feriadão, né? Aí tem um detalhe, Maurício, eu concordo contigo nisso, de que às vezes é, é, é bom não, não subestimar, né? A presença do torcedor, mas uma coisa que a gente vê e o Felipe Duarte por vezes faz ali movimentação de público, é que por vezes o torcedor demora ele pra acessar o estádio, né? Ele fica muito mais do lado de fora do que, e aí resolve, aí todo, aí fica assim, tem dez mil querem entrar, faltando dez minutos, aí não vai entrar. Não, aí você tem razão, essa cultura precisa ser revista pela torcida, mas eu digo a parte que cabe ao estádio, André, é poder dizer assim na segunda-feira, olha, eu tava com a estrutura pra receber trinta mil pessoas aqui, se só tinha vinte mil, os caras decidiram entrar um pra seis, essa responsabilidade não é minha. Mas a estrutura ela é montada, né? Essa expectativa, ela é expectativa de comparecimento de torcedores pela venda de ingresso, e não pelo pelo que o Inter vai disponibilizar de 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 trabalho, né? O portão, catraca, essas coisas assim, né? O clube ele abre tudo, né? Não, não, o clube ele abre todos os setores, agora só vão vinte mil e e a conta é feita essa aí os aí é uma conta, isso foge do do controle dos clubes, né? Sim. O André, dentro de campo, como é que o Mano Menezes tá preparando o Inter? Bom, ele conta com duas voltas, uma de titular, que é o Depena, e outra de uma alternativa, que é o Tyson, né? Que cumpriram suspensão na vitória diante da equipe do Goiás, segue não tendo o René, que tem a questão muscular e a informação de que para duas semanas, né? O Inter divulgou antes do jogo lá em Goiânia, e portanto, ainda tem um período, não terá nos próximos dois jogos aí, a presença do lateral esquerdo do René, quem sabe lá contra o Colo Colo, há uma pequena expectativa dele voltar na Copa Sul-Americana. Bom, o Depena volta, eu falei titular, né? Assume a sua condição, o Johnny deve deixar o time, né, Gabardo, até pelo que deixou a entender o Mano no pós-jogo lá em Goiânia, né? E aí o time a gente já pode até projetar com Daniel Bustos, Vitão, Mercado, Moisés, Gabriel Edenilson, Alain Patrick, Depena, Wanderson e David. Não deve fugir disso, tem treinamento hoje, três e meia da tarde, e outro treinamento que será realizado amanhã pela manhã, né? E aí o Johnny se torna uma alternativa para o técnico Mano Menezes. A zaga ainda com Vitão e Mercado, porque o Bruno Mendes ainda há negociação em andamento, tem que ajustar os percentuais, o Corinthians aceitou redução no valor pedido, o Inter subiu a sua proposta, houve acordo, mas aí tem a questão do percentual, o Inter desejaria ficar com cinquenta por cento, o Corinthians, como reduziu a pedida, deseja vender só trinta e cinco por cento do Bruno Mendes, então é esse acordo agora que falta para que o negócio seja definitivamente firmado para que o Bruno Mendes possa também ser liberado para fazer outras partidas pelo time do Inter. Muito bem, o sinal já marcou meio-dia e trinta, é hora do intervalo aqui em esporte ao meio-dia. vai construir ou reformar as melhores ferramentas e equipamentos estão na ferramentas gerais, brosalto, sempre o melhor negócio, promoção todos na torcida, compre com o cartão Unicred Visa e concorra a prêmios, superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço, do Rio Grande do Sul, Betson, a tua casa de palpites online, te joga em betson.com, depois do intervalo, Everton, Cebolinha do Flamengo, tudo sobre Copa do Mundo, rodada no Campeonato Brasileiro e mais dupla Grenal. Meio-dia e trinta e quatro, José Alberto Andrade, a hora do boletim da Copa, a hora da gente atualizar tudo sobre Copa do Mundo, tá chegando aí a Copa do Mundo no Catar, José Alberto Andrade. Gabardo faltando cento e cinquenta e seis dias, vinte e uma horas e vinte e cinco minutos para a Copa do Mundo no Catar, agora Gabardo, tu deve estar acompanhando também, que as reuniões dizem mais respeito nos últimos dias, até com férias de jogadores, embora tenha a Liga das Nações na Europa, mas amistosos de Copa do Mundo mesmo estão parados e algumas seleções, e a brasileira é uma delas, está desmobilizada, mas o que chama atenção são as Copas do Mundo do futuro, Gabardo. É. Ontem foram definidas as cidades-sedes, as dezesseis cidades-sedes da Copa de dois mil e vinte e seis. Entretanto, a ideia que se tem é o seguinte, aproveitem a Copa do Catar, porque ela deve ser a última, primeiro com trinta e duas seleções, serão a partir de dois mil e vinte e seis, quarenta e oito, e também uma tendência muito grande de ser a última com um país apenas como anfitrião. Já houve o caso da Coreia e do Japão em dois mil e dois, que dois países organizaram a Copa, mas para dois mil e trinta, depois da Copa dos Estados Unidos, Canadá e México, já tem candidaturas de três composições, Uruguai, Argentina e Paraguai, e o presidente do Paraguai ratificou hoje a condição de que existe a candidatura tripla para o centenário da Copa do Mundo, e aí o Uruguai é um país importante nesta composição. Também concorre em Portugal e Espanha para a Copa de trinta e existe também uma composição de quatro países que está se formando com Bulgária, Grécia, Romênia e Sérvia. As candidaturas serão lançadas, serão efetivadas, tudo isso ainda nesse ano provavelmente anunciadas antes do da Copa do Mundo do Catar. Entretanto, Gabardo, há uma possibilidade de ainda um país voltar a organizar uma Copa do Mundo. A candidatura da China começa a ser veiculada como uma possibilidade e a China tem condições de sozinha organizar uma Copa mesmo para quarenta e oito seleções lá em dois mil e trinta. Já estamos falando de uma Copa do Mundo depois de dois mil e vinte e seis, Gabardo. Ah, nessa aí, Alberto, minha torcida fica para a candidatura da América do Sul, né? Imagina que legal, cem anos de Copa do Mundo e aí a gente tem o centenário de volta. Claro que numa candidatura com Argentina, como se falem também em Chile e Paraguai, né? Mas, puxa vida, tem o centenário cem anos depois, o histórico centenário de Montevidéu recebendo o jogo de Copa do Mundo vai ser muito especial, né? Até por isso, a FIFA deve anunciar ainda neste ano, com oito anos de antecedência, é qual a escolha de país ou países sedes para a Copa do Mundo de dois mil e trinta. E Copa do Mundo na Gaúcha, a de agora, dois mil e vinte e dois, mas quem sabe dois mil e vinte e seis e trinta é para Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com onde a diversão acontece. Vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco e Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Muito obrigado, José Alberto Andrade. Agora vamos saber o que que tá rolando no Twitter. A tradição é estar ao teu lado. Rede, Mac, construção, reforma e decoração. Valéria? E o destaque, Gabardo, é para o título do Golden Stant Warriors, na decisão da NBA, mais uma vez sendo campeão. É a vitória por cento e três a noventa sobre sobre o Celtics, fora de casa, quatro a dois nas finais e este que é o quarto título em seis finais nos últimos oito anos. E vale destaque também, Gabardo, para para quem quiser acompanhar mais sobre os esportes americanos, tem um conteúdo muito bacana que é publicado no PremiCast, o nosso podcast de esportes americanos de GZH, no trabalho do Douglas de Moliner, da Janaína Willi, do Lucas Katsurayama, então os nossos ouvintes também podem acompanhar esse podcast, o PrimeCast, para saber um pouco mais também de esportes americanos. Ok, esse time do Golden State é fantástico, né? Que time. Bom, Maurício, o Flamengo está cada vez mais próximo de Everton Cebolinha e o Bruno Henrique vai parar um tempinho. Flamengo está avançando na contratação do Everton Cebolinha, que vem do Benfica, o negócio deve ficar em torno de treze milhões e meio de euros, além do bônus, né? Por rendimento e aí pode chegar a um valor total de dezesseis milhões de euros a contratação do Everton Cebolinha. Agora... E os caras querem o meia do River Plate também, o Enzo, de sessenta milhões de reais, né? É, ele é muito bom, né? O Benfica, né? Está nessa vida aí. Pois é. Não, o Flamengo quer o Enzo. Pois eu li isso, agora o Benfica estava comentando esse jogador também, hein? Estava atrás desse jogador aí também. Não sei se não vai ter uma disputa aí, Maurício. Agora, por outro lado, o Bruno Henrique foi diagnosticado com uma lesão multiligamentar no joelho direito durante a vitória sobre o Cuiapá. Olha, período de recuperação estimado entre oito e dez meses. Se fizer a cirurgia, se não fizer a cirurgia, quatro meses, mas aí você não resolve completamente o problema, porque é um tratamento mais conservador. É, que coisa, você viu o lance, Eduardo? A cena é horrível, né, Maurício? O joelho dopa pro lado contrário, né, André? É. Horrível. É, é. E até vi gente lá no, no Flamengo reclamando, né, do gramado lá do Maracanã, nesse lance aí. Ô, ô, Valério, o placar gaúcha, hora do placar gaúcha aqui em esportes ao meio-dia. Para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. É, pela Serie A do Campeonato Brasileiro, amanhã tem Cuiabá e Ceará, tem Santos e Bragantino, e tem um jogo domingo, além de entre Botafogo, que chama muito a atenção, que eu falei a pouco, que Atlético Mineiro e Flamengo, olha, e tem Atletiba também, domingo, né? Agora, esse jogo me parece decisivo pro trabalho, pra continuidade do trabalho do Mohamed e do Atlético Mineiro. Tem que ganhar, hein? O Atlético Mineiro tá, tá começando a viver um período de turbulência. Na Série B, hoje, tem dois jogos, Criciúma e Brusque e CRB e Ituano. E o jogo do Grêmio amanhã, onze da manhã. Maurício, meio-dia e quarenta. Muito obrigado, Maurício. Abraço até daqui a pouquinho no sala. Até, até daqui a pouco. Valeu, Maurício. Hora do intervalo e depois tem o comentário de Pedro Ernesto Denardim. Meio de quarenta e três, hora do comentário do Pedro Ernesto Denardim. Vale esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, o modular cargas, moldando soluções sustentáveis, a modular sabe o que faz, FMP. A FMP é a única faculdade de direito de Porto Alegre a receber o selo OAB recomenda três vezes seguidas. Vestibular em cinco de julho, no site fmp.edu.br. Direito é na FMP. Oi, Pedro. Eduardo Gabardo é um fim de semana especial para a Grêmio Internacional. O Grêmio joga em casa contra Sampaio Correia e o Grêmio precisa fazer da sua casa o local das suas vitórias. Se não for assim, o Grêmio vai ter muita dificuldade para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito no Grêmio, acho que algumas alterações que estão sendo feitas pelo técnico serão boas, do tipo o Bitelo num lugar com o Thiago Santos, do Varela como lateral direito, porque afora o Edilson e como ele quase não pode jogar, não há qualidade ali por aquele lado. Enfim, o Elias deve estar também voltando no lugar do Janderson. São alterações que certamente vão melhorar o time do Grêmio. Então, agora é a torcida, né? Levar muita gente, vai estar frio, não vai estar chovendo, então se agasalhe, bote seu poncho, bote seu coecão, bote tudo que tem que botar, meia de lança, a coisa toda e vai jogar pelo Grêmio, tá legal? Porque o Grêmio tá precisando de você. E no domingo tem o Inter contra o Botafogo, numa situação de clima semelhante, não vai estar chovendo, mas vai estar frio, só que o Inter nos últimos quatro jogos, três dos quais fora de casa, somou dez pontos e isto é muito bom desempenho. Agora é resultado e desempenho, ou seja, o Inter está no caminho certo e como tem dois jogos em casa, primeiro o Botafogo e depois o Curitiba, é importante pegar esses seis pontos, não dá pra deixar escapar. Então, torcedores gremistas e colorados, enfrentem o frio, sejam valentes e apoiem seus times, eles estão precisando por uma ou por outra razão, não importa, mas estão precisando. Daqui a pouco tem debate no saldo de redação, eu vou estar lá contigo, tá bom, bonitão? Um abraço pra ti, um abraço para Joares Piscinini, que tá ouvindo o programa nesse momento, lá em Canoas, tchau! Grande abraço, Pedro, valeu, Joares, grande abraço pro Joares, e daqui a pouco estaremos juntos no sala de redação. Meio dia e quarenta e seis, agora os destaques finais da dupla Grenal, Felipe Duarte. Vou dar o time sem Thiago Santos, então, provável time de grêmio, pra não irritar o Maurício Saraiva. Provável Grêmio, Gabriel Grando, Rodrigues, Jeromel e Bruno Alves, Jonathan Varela, Bitelo, Vilhaçante e Nicolas, Elias, ou Campas, ou Janderson, Diego Souza e Biel. André Silva, destaque final. Vamos pra lista dos pendurados do Inter, o técnico Mano Menezes, o volante Gabriel, lateral esquerdo Moisés e mais o goleiro Daniel. Tem também o Kehler, mas o Kehler é reserva, apesar de estar pendurado. Mas enfim, tem que ficar de olho aberto, até porque nessa campanha boa, perder jogadores e até o técnico, é complicado. É, valeu André, e uma última informação, Carlitos Teves, que encerrou a carreira de jogador, e está muito próximo de virar técnico do Rosário Central da Argentina. Informação do jornal Olé. Ficamos por aqui, vem aí, correspondente e o correspondente Caúcha, e logo depois o Sala de Redação. Esportes ao meio-dia.